Fala galera, beleza? Edson aqui, canal Conversão Sem Limites aí na área pra mais um vídeo E o tema de hoje é como instalar o Pixel do Facebook no WordPress, beleza? Bom, antes da gente começar aqui a nossa aula prática, a gente precisa entender aqui um pouquinho sobre o que é o Pixel Rapidinho, vamos lá então, pegar aqui ó, eu tenho uma colinha aqui que é pra facilitar a nossa vida, a nossa explicação Então vamos lá, primeiro ponto aqui que a gente precisa entender O que é o Pixel? O Pixel, ele é um código que vai levar as informações aqui ó, ele vai levar Levar as informações do teu site pro Facebook Como que isso funciona? Vamos supor que as pessoas, quando a gente fala site, pode ser blog, landing page, pode ser e-commerce, sites De forma geral, tá? O que acontece? Vamos supor que a pessoa, ela entre aí no blog, ela acesse artigos específicos Páginas específicas, rola a página, aperte botões, então essas ações, elas conseguem ser medidas Essas informações, essas informações, elas podem ser levadas ao blog, pro Facebook Da mesma forma no e-commerce, as pessoas entram no e-commerce e tem vários, vários produtos lá Elas podem adicionar o carrinho, elas podem rolar a página, apertar botão, entrar no checkout, sair do checkout Comprar e diversas outras ações Então essas informações, elas podem ser medidas através do Pixel, que nada mais é do que o código Uma sequência numérica de código Você não precisa entender como que esse código, ele é construído ou programado Você não precisa entender isso, você não precisa ser um programador Você só precisa entender basicamente qual é a finalidade do Pixel Que é pegar informação do teu site e levar pro Facebook Dito isso, a segunda etapa é Como que a gente solicita essas informações? Como que a gente consegue essas informações? Essas informações, elas são conseguidas através de três maneiras Eventos padrões, aqui ó, eventos padrão Eventos personalizados e conversões personalizadas A gente não vai falar de cada uma delas aqui Porque essa aqui é aula de instalação do Pixel Mas vai ter aula aqui no canal que vai falar sobre cada uma delas, beleza? Fica ligado aí O terceiro ponto que você precisa entender pra instalar o Pixel É o seguinte O Pixel Basicamente quando você tem um site Um site ele é composto, ele é dividido em duas partes Head e Body Head, cabeça, body, corpo Sempre o Pixel Sempre ele deve ser instalado aqui, ó No Head do site Nunca no Body, tá? Se errar isso aqui Você pode ter vários problemas aí com a sua instalação do Pixel Então lembrando Sempre instalar o Pixel no Head do site E uma outra coisa aqui A quarta etapa aqui que a gente precisa saber E precisa ficar ligado É que existem duas, quer dizer É, isso mesmo Existem duas maneiras Da gente instalar aí O Pixel Manualmente Ou através aí De empresas parceiras Do Facebook Era isso que eu queria alinhar aqui Sobre a instalação do Pixel E agora a gente vai pra prática, tá? Vamos lá pro gerenciador de negócios Eu tô aqui no gerenciador de negócios Clica aqui, ó Nesses três pontinhos Aí você vai tá aqui, ó Gerenciador de anúncios Configurações do negócio Gerenciador de eventos Públicos Configurações da conta de anúncios Gerenciador de comércios Caso você tenha o e-commerce E etc Pra gente instalar o Pixel A gente tem que tá aqui, ó Nas configurações do negócio, tá? Que é onde eu tô aqui, ó Agora Aí você vai descer aqui, ó Aí vai ter aqui, ó Fonte de dados Vai dar um clique aqui na fonte de dados E vai ter aqui, ó Pixel, tá? Pixel Vamos lá Tá vendo aqui que eu já tenho diversos pixels, né? Então eu vou fazer a criação de um aqui do zero Só pra gente fazer essa instalação aí Esse teste, beleza? Vamos lá, então, ó Adicionar um novo Pixel Eu vou dar o nome pra esse Pixel aqui Como é um tutorial É apenas uma aula teste Eu vou chamar ele de Pixel Teste, tá? Ó Pixel Teste, beleza? Porque depois eu vou deletar isso aqui Isso aqui é só pra nossa aula aqui do tutorial Aqui, ó Aqui, ó Você tem a opção de já colocar o seu domínio, tá? Mas não vai colocar o seu domínio É... Lembrando de uma coisa, tá? O meu domínio aqui, ó Ele já... Eu tô criando o Pixel Mas o meu domínio, ó Ele já tá o quê? Verificado Deixa eu mostrar aqui já pra você, ó Se você vir aqui, ó Cadê? 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 Ó Se você vir aqui, ó Em segurança da marca Ó Domínios Ó aqui, ó Conversão sem limite Só tá dizendo aqui, ó Com o meu domínio, ó Ele tá, ó Verificado Eu fiz a verificação do meu domínio, tá? Só pra você ter ciência aí Então vamos voltar aqui Aonde a gente estava Na parte de aqui, ó Configurações do negócio Fonte de dados, né? Clica aqui em fonte de dados Pixels Então a gente ia chamar o nosso Pixel De Pixel Test, né? Vamos lá Pixel Test Então aqui, ó Você pode colocar o seu domínio Mas não vai colocar HTTP HTTPS É WWW não Se você for É opcional Mas se você for colocar Coloca só o seu domínio, ó Conversão Sem Limites Outro com Simples assim Tudo Minúsculo Bom, eu não vou colocar Porque é opcional Vou clicar aqui, ó Em continuar Bom, depois de ter criado aí o Pixel Você tem a opção aqui, ó Pode continuar no gerenciador de negócios E configurar o Pixel no site depois Ou configurar o Pixel agora Eu vou fazer a configuração do Pixel agora Aí quando você tá aqui, ó A gente dá algumas opções Pra você fazer a configuração Até mesmo Adicionar código usando uma integração de parceiros Adicionar manualmente o código do Pixel ao site Ou enviar as instruções por e-mail Para um desenvolvedor Vamos supor que você não saiba Não querer instalar o Pixel Você pode enviar pra algum amigo seu que saiba Instalar o Pixel Algum programador aí que você vai contratar Aí você clica aqui, ó E manda as informações pra ele por e-mail E você fala assim, ó Eu quero que você instale o Pixel no red do site, tá? Lembrando que tem que ser sempre no red do site Aqui é utilizando um parceiro Existem vários parceiros aí Wix, Shopify, Wordpress, diversos outros, tá? E a nossa opção aqui vai ser Adicionar manualmente o código do Pixel ao site Eu vou fazer dessa forma aqui Porque eu acho mais fácil, tá bom? Bom, eu vou clicar aqui na segunda opção E esse aqui, ó É o código do Pixel Esse aqui é o código do Pixel E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar esse código aqui E instalar no meu site Então tá dizendo aqui, ó O Pixel é um trecho do código JavaScript Adicionado à seção de cabeçalho do seu site No red O Pixel tem duas partes O código de base E o código de evento Então o que a gente vai instalar aqui É o código base Que é todo esse código aqui, ó Então o que eu vou fazer, ó Eu vou clicar aqui, ó Se você clicar aqui Você já vai copiar o código, ó Cliquei, ó Código copiado, tá? Esse monte de coisa aqui Então o que eu vou fazer? Eu preciso O nosso tema da aula aqui É como instalar o Pixel do Facebook No Wordpress Então eu preciso de um site Construído em Wordpress Eu tenho o meu blog Que eu construí em Wordpress Então eu vou utilizar o meu próprio blog aí Pra fazer aqui Essa explicação pra você, tá? Bom, basicamente Se você tá procurando aí Como instalar no site Wordpress Você já está familiarizado Com o painel aqui do Wordpress, beleza? Então você vai descer aqui, ó Nessa parte aqui, ó Vai procurar aqui, ó Por plugins Nessa parte aqui, ó Plugins E vai vir aqui em adicionar novo Você vai procurar por um plugin chamado HFCM Ó HFCM Enter HFCM Carregando Bom, apareceu aqui, ó Header Footer Code Manager Pra mim aqui, ó Tá como ativo Por quê? Porque eu já fiz a instalação Se você não fez a instalação ainda Vai, é... Tá escrito aqui assim, ó Instalar agora Aí você clica em instalar agora E depois ativar o plugin, beleza? Bom, o meu já tá instalado E tá aqui embaixo, ó Vou descer aqui, ó Ó, HF, ó HFCM Então eu vou vir aqui em HFCM E aqui Add New Bom, chegamos aqui Aonde a gente queria Lembrando Que lá Eu chamei o meu pixel do quê? De pixel test Eu vou colocar o mesmo nome aqui Só pra facilitar O nosso... O nosso tutorial aqui O nosso entendimento, tá? Pra ficar mais didático Então aqui, ó Bom, aqui tá em... Tá em inglês aqui Se você tiver alguma dificuldade Você vem aqui, ó Dá um clique com o botão direito, ó Traduzir para o português Beleza? Então aqui, ó O nome do trecho Você pode colocar aí O nome do seu pixel Coloca o nome Coloca o nome Para o seu pixel Eu vou chamar aqui, ó De pixel test O test, não Pixel test Que foi o mesmo nome Que eu dei lá Bom, tipo de trecho No meu caso aqui No meu site, tal HTML aqui CSS Javascript É aqui a linguagem De programação O meu Normalmente é HTML Essa aqui a gente não mexe Deixa HTML mesmo, tá? Exibição do site Então a exibição do site aqui, ó Lembrando que o nosso pixel lá É o pixel base A gente tá explicando aqui Eu tô explicando aqui pra você Como fazer a instalação Do código base, né? Que é o código global Do pixel no site Se é o código base Eu tenho que instalar Em todos os Em todas as páginas Em todas as partes do site Diferentemente De quando eu vou fazer a instalação De um evento Que é, por exemplo, aqui Eu posso instalar um evento Numa postagem específica E uma página específica Por exemplo Numa página de obrigado Pra mim, sei lá Marcar um lead Não Aqui eu vou instalar Em todo o site Bom, vamos abrir Um bloco de nota aqui Vamos abrir um bloco de nota Aqui só pra gente mostrar Como que é o pixel O pixel é isso aqui, ó O pixel é isso O pixel Todos os pixels Basicamente vai ter Essa mesma cara aqui O que vai mudar É só o código Porque cada pixel Tem uma sequência Tem um código diferente, tá? E quando eu falei lá Que a gente tá instalando A tag O pixel base O pixel global Que é o código base É porque é isso aqui, ó É isso aqui que define o evento, ó O page view Esse page view aqui Significa o quê? Que independente Independente se a pessoa Chegou no meu blog Independente de qual página Ela visitou Vai marcar aqui Que alguém visitou Page view Page view significa Viu alguma página, tá? Viu página É basicamente isso Então o código base Ele tem que ser instalado Em todo o site, tá? Ó, e aqui, ó Tá vendo, ó Localização É que eu traduzi Para o português, né? Mas aqui, ó Cabeçalho Head Rodapé Footer Tá vendo? Então sempre No head Cabeçalho Aqui Mostrarem todos os dispositivos Status ativos E é aqui que eu vou instalar Aqui embaixo Que eu vou colocar O código do pixel Então eu volto aqui Você pode Eu vou copiar de novo, ó Copiei, certo? Aí você desce aqui Pum Control V Tá aqui, ó Clica aqui em save Ó, tá instalado Tá instalado Prontinho Prontinho Instalado O que que significa? Eu instalei o código base do pixel Em todo o blog Ou seja Em todas as páginas Independente Quando a pessoa chega no meu blog Independente De que página O artigo De que local Ele esteja Vai ser marcado aqui O evento aqui, ó De page view, tá? Então, ó Vamos botar aqui no hf Clicar no hfcm de novo Ó, quando eu clico no hfcm Ó, eu fiz um monte de instalação de códigos aqui, ó Esse aqui eu que instalei agora, ó Pixel test, ó Ele tá instalado E tá on Tá instalado, beleza? Vou voltar aqui E vou clicar aqui, ó Em continuar E aqui, ó Ele tá pedindo pra mim Usar a ferramenta de configuração De eventos do Facebook Já pra mim configurar os eventos que eu quero Mas eu não vou configurar os eventos agora Porque essa aula aqui É aula de instalação do pixel A aula de configuração de eventos Vai ser na próxima aula, beleza? Configurar o evento é o que? Estão esses eventos aqui, ó Que a gente tinha falado, né? Cadê, cadê? Cadê? São esses eventos aqui, ó Ó, são esses eventos aqui, ó Eventos padrão Eventos personalizados E por aí vai, beleza? Bom, vamos voltar aqui Eu vou clicar aqui, ó Em cancelar Bom A instalação tá feita, ó Pixel test, tá vendo, ó Pixel test, tá vendo aqui Que tá vermelhinho Tá vermelhinho Por que que tá vermelhinho? Porque eu não tenho nenhum evento ainda Registrado Depois que eu instalei o pixel lá no meu blog Ninguém acessou o pixel Ninguém acessou o blog ainda Então é por isso que tá vermelhinho aqui, ó Vamos acessar o blog agora Pra ver o que acontece Ó, vamos acessar o blog O pixel tá instalado Lembrando que o pixel Está instalado em todo o blog Ou seja, em todas as páginas Vamos lá Conversaoslimites.com Vamos acessar aqui o blog Vamos ver o que acontece Carregando, carregando Ó, tô aqui no blog Tô no blog Vamos ver aqui o que aconteceu Ó, tá vermelhinho ainda Vamos dar aqui um atualizar Ó, viu que ficou verdinho, ó Ficou verde Porque já tá tendo Já, o pixel Ele já tá O pixel já foi acionado A partir do momento que eu É Instalei o pixel no site E começou a ter movimento Começou a chegar a gente Já tá tendo o que? Fluxo O pixel já tá começando o que? A coletar informação Então aqui, ó Você tá verde, ó Ele já tá ativo Ó, recebido pela última vez No último minuto Já tá começando a carregar As informações E como que eu sei Que o meu pixel Ele foi instalado Corretamente Então uma ferramenta bem legal Que se chama Facebook Pixel Helper A ferramenta se chama Facebook Pixel Helper Essa ferramentinha aqui, ó Essa ferramenta aqui, ó Ó, Facebook, ó Tô passando mal em cima dela, ó Facebook Pixel Helper O que que significa isso? Quando eu tenho essa ferramenta instalada Quando eu entro em um site Que tem algum pixel instalado Ele vai me mostrar Vai começar a me mostrar Quais são Qual o número desse pixel E quais são os eventos Que ele está registrando E como que eu faço Pra instalar esse pixel aqui? É basicamente assim, ó Você vai vir aqui no seu navegador Vai clicar nesses três pontinhos aqui Eu tô no Chrome, tá? Aí vai vir aqui, ó Em configurações Aí você vai vir aqui embaixo, ó Em extensões Extensões Vai vir aqui, ó Em extensões de novo E aqui embaixo, ó Abrir a Chrome Web Store Aí você vai vir aqui, ó Aí você vai aditar aqui, ó Facebook Pixel Helper Ó, Facebook Pixel Helper Ó, clicou Ó, tá aqui, ó Facebook Pixel Helper Clicou Ó, tá O meu tá escrito aqui, ó Remover do Chrome Por quê? Porque o meu já tá instalado A minha única opção aqui é remover Mas se você Se você não tiver instalado ainda Vai aparecer a opção aqui, ó Instalar no Chrome Aí você instala Aí depois você vai vir aqui, ó Vai clicar aqui E vai ativar esse peninho aqui, ó Cadê? Cadê ele? Cadê o Facebook Pixel Helper? Ó, tá vendo? Ele vai tá Quando você instalar Ele vai tá assim, ó Desse jeito Aí você vem aqui e ativa Quando você ativa Aí quando você ativa Ele aparece aqui, ó Ó, tá aqui, ó Apareceu aqui, ó Tá aqui pro último agora Porque eu desativei E ativei novamente E o que acontece, ó Lembrando que o nosso Pixel é o quê, ó O nosso Pixel é o código Ó, o final, ó 5228 Então ele tá O Facebook Pixel Helper Tá instalado aqui, ó Vamos lá Vamos ver o que acontece Quando eu tô em alguma página De um site, ó Vamos botar no blog Vamos pegar um artigo qualquer aqui Vamos clicar E ó o que acontece, ó Ele não tava azul Ficou azul E tá marcando em verdinho aqui, ó O 10, ó Vou clicar aqui pra ver, ó Qual que é o nosso O nosso final de Pixel mesmo, ó 5228 Volto aqui Cadê aqui, ó Cadê aqui, ó 5228 Cadê o 5228? Aqui, ó Pixel teste, tá vendo? O Pixel que eu instalei lá, ó O único evento que tinha no Pixel Era o evento de Page View Ó, Page View significa o quê? Visualizar página Ver página Aqui, ó Final 5228 Então o Pixel Ele está instalado corretamente É assim que a gente faz A instalação do Pixel É bem tranquilo fazer A instalação do Pixel No WordPress Usando a ferramenta aí HF-Semi E aí, gostou do conteúdo de hoje? Te ajudei? Se gostou do conteúdo Se eu te ajudei Deixe um comentário aqui embaixo Deixe a sua opinião Se você tiver alguma dúvida também Alguma sugestão Teve alguma dificuldade Deixe um comentário aqui Que a gente vai te ajudar Beleza? Ó E se você não for inscrito no canal ainda Clica aqui embaixo Inscrever-se Se inscreve no canal Porque toda semana Tem conteúdo novo aqui Pra você Pra te ajudar Não vai perder, hein? É isso aí Vou ficando por aqui E eu te vejo No próximo vídeo Até lá